Rapaz, eu tenho que pegar um campeão AD, mano Nossa, olha o time deles, hein, velho Acho que eu vou de Diana, mano Ule Ih, bot lane, mata um pelo menos? Como é que é o processo? Olha lá, o subzão da live já matou no bot E vai morrer mais um do meu, ó Só pra começar, bão Caramba, a Mumu perdeu Ué, a Mumu não perde o nível 1, não, mano Doideira Consegui Eu fiz de tudo pra não morrer pro Caim, tá ligado? E consegui, velho Ai, pena que eu não voltei meu recalmo gostoso Meu recalmo gostoso Falta pouco de gold, velho Vou comprar esse aqui então, pra não perder muito tempo Marquinhos Porque em algumas fotos do Insta você fica bochechudo E na live não Leonardo, se eu te contar, você vai ficar enojado, mano Mas sabe o Kiko do Chaves? Sabe o Kiko do Chaves? Eu sou fã dele, mano Aí toda vez eu lanço uns algodão na bochecha Quando eu vou fazer foto no Insta Toda vez eu levo Quando eu vou pra São Paulo Quando eu vou fazer, às vezes, os ensaios lá com o Maylin e tal Nós ponho Pô, não tô conseguindo comprar Mentira Não sei, pai Mas o que pergunta é essa? Sei lá, mano Eu ia falar que eu ponho Eu ia falar que eu ponho algodão aqui Ai, mas eu sou o maior bochechudo, meu, mano Olha lá Eu só, ó Aí, ó Mas, ó, tá vendo? Sei lá, mano Que pergunta é essa, velho? Ele ainda mata nós aqui, Botafé Esse aqui é o mais triste Uh, ou não, né, baby? Hum, não queria te ajudar agora, mano Depois da galinha eu te ajudo, mano Nem com o pezinho Que eu sei que seu boneco se vira Agora eu compro, mano Com o meu nível 6 eu compro Calma, tem que ser no talento, Scubber No talento nós joga, mano Perfeito No talento, sem desesperar Mas tá bem relaxado Nossa, eu tinha que ter acertado, parceiro Por que eu sinto que eu morro pra ela? Nossa, seria muito engraçado Seria se eu desvio do W e mato ele ainda Uh! Toma esse nhaki Caralho Chogazão da massa Boa, dog 2v1 Foi o worth E obrigado pelos 6 meses E o feo Vamos apelhar porque esse cara ainda mata nós Não queria gastar a ult Mas tive que gastar, velho Boa Nossa, jogou muito Scubber Nossa, jogaram muito, velho Caramba Pog e bot lane, mano Caramba, galera Boa é o played, mano Deixa eu elogiar os caras aqui Tem que elogiar, mano Mas mandaram super bem Tá ficando ruim pro C, hein, Caizão Chegou roubando a jungle Opa Naquele segundo clear Pagou de gatinho pra cima de nós E não tá arrumando nada, fi Nada Boa, cara Isso dá o roaming e mata o cara ali também E eu não perco tempo nem nada Nós já vêm pegar o wave, fi Acho que eu deixo a cataba pra você, vai Pode pegar a cataba E vou arautar de qualquer forma mesmo Bom dia, Marquinhos Boa Valeu, Sir John Obrigado pelos 4 meses de sub, viu, dog Eita, perdi meu wave Mas não era pra ter perdido, não Tá suave Porque meu boneco é roubado Pra bater na torre, né, mano Eu vi alguém subindo ali Pô, mano Eu vi alguém subindo E você não viu, né, Chogar Vamos ver Eu queria roubar lá Mas eu vi o águia aí subindo, mano Ah, 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 ah E ele tá dando trabalho, hein, mano Ah, a Catarina leva bot Não foi tão ruim, não Olha o albumozinho, mano Só na bilungada violenta Beleza Beleza, galera Beleza, galera Beleza Aqui foi ok, hein, mano E a Catarina tá benzão lá também Aqui é T2 mid, hein, mano De maluco Se nós pagar de maluco Mesmo T2 mid, mano Ó, Gwen top Quem pode vir é o Cainho Caçante, né Hoje não, parça Faz a build nova da Diana Jack Chan Abraço do Maníaco Relay Pô, eu não sei se o Relay eu vou fazer, mano Mas Abraço do Maníaco é 100% aí Guarda aqui, amigão Hum, se eu consigo dar pé pro Albumu antes Tá bom Vai ter dois ali E que merda A Torrinão morreu na cabeçada do Arauto, tá ligado Se eu tivesse morrido na cabeçada do Arauto Eu não ia tomar uns 2, 3 hit da Torre Que eu tomei, tá ligado Aqui, ó Esse 900 de dano A Torre ficou com 1 de vida, mano Aí eu virei o Alto Taquinando no meio do rolê Ó o Subzão da Live aqui Ó o Subzão da Live aqui Galera, passeando Vai aonde, dog? Vou até tirar o ar de antes de te matar Pronto, pra aproveitar Trinket Ó o Subzão da Live Quem confia, digita Vieno docinho Vai matar Vem pra praia, vem pra cá Vem pra cá, vem pra baixo Ué, eu perdi meu E? Ué Achei que eu não tinha perdido não Ih, esse aqui desanimou Esse aí já abriu o Facebook lá Bugou na parede Acho que foi isso, né, mano Era pra ter segurado aqui Muito bom fazer essa Diana assim, mano Porque você não precisa inventar muita moda nas play Ah, protobelt, zonhas, combo no 5 e pá Mano, você fica tanque dando auto-ataque nos caras e é isso, véi Só tem que saber a hora de ir A hora de sair é o de menos, mano Com a Diana tanque É só você saber ir E o resto acabou Mano, todo mundo lá no bot lutando Eu quero saber de nada, fi Vamos perder tempo aqui não, ó Aqui nós aproveita o tempo e bate na torre Receba Olha lá Vamos ver se dá tempo Tem que tacar skill sempre pra ter ataque speed Ok Agora sai, né Que aqui agora tá arriscado Se esse cara tiver útil eu morri E o Kai deve estar por aqui também Não tem feito O Kai deve estar por aqui A companhia é bombonzinha Ai, que leona filho do cabrunco, mano O cara me deixou 8 segundos do controle de grupo E tu entes, obrigado pelos 5 Cunhaque Come ninguém É o Chogar Cabaço Valeu pelos 5 meses, dog Pula, piruleta Aê, cobrado Que isso, meu Chogar não comeu ninguém, mano Era um Inhaque, mano Facilitava o rolê dos meninos Hum, vamos ver se o boneco é roubado mesmo Nossa Na hora, hein, mano Pô, se eu tivesse zonas agora, hein Ia ser muito bom E valerim trem, mano Obrigadão pelo sub, viu, dog Vem, volta pra cá Nossa, esmitei errado Mas deu certo Então é o que importa Se eu matar o desses, eles não fazem battle Ai, fora só esmitar Matei Talvez eles não fazem battle, né, mano Se bem que é Gwen, né Ah, eles fazem sim, mano É só a porra do caçante tancar e a Gwen tiki-tiki Nossa, Chogar, imagina se você vai lá e come o battle, mano Manda o flash aí, se tiver Nossa, Chogar, vai dar tempo de você comer o battle Eu não acredito, velho Que? Ó, gastou o ult, tá desesperado Nossa, fodeu Esse aqui tá muito bom pra eles, velho A Gwen assim, maceta Mano, come qualquer um, velho O maninha ali, velho Aí I won't be so right Tá chato o time deles, né, mano Que agonia, esse jogo já era pra ter acabado Tá até agora rolando, velho Por mim, nós start this aí também De maluco, hein, mano Que hype, hein, mano Essa ult da Carissa salvando o maninho, velho Please Vem comer o negócio, Chogar Vem comer o negócio Ele comeu, né Ah, perdi o E, mano Só ia matar, velho Kaita e Kaita, né Caralho, só tem mó gritão, né, mano Acho que deve ter saído meio estranho aí Jogão, hein, galera Bem jogado 100% em hate no dia Dá pra falar Que nós tá calibrado E ir pra essa nova season, hein, mano Esse jogo tudo difícil Só o primeiro do dia que foi fácil, né Bem jogado Bem jogado Bem jogado Pra próxima Diana Tanque tá forte Aqui tá, mano E Diana Tanque é mais fácil do que a Diana AP Mil vezes mais fácil aí Ó, vamos ver o dano Vamos ver Pro John Howe Scamber aqui Que ele mandou bem Pera aí, ó Olha lá Nós fez tanque E nós, tipo, deu 28 mil de dano, mano Quase o mesmo dano dos caras Mais dano que o Caim Aí dano recebido 29 Deixa eu ver Dano auto mitigado Dano auto mitigado, mano 68 mil Eu deixei de tomar 68 mil de dano Que foi mais do que o Chogar, mano Doideira, né, velho Pra próxima aqui que tá lindo